Pode repetir. Pode repetir. Boa noite. Não sei se é pela pergunta. Vem cá, vem cá, pergunta. Pode repetir? Eu perguntei se podia alternar. Ele tá alternando, não repetindo. Ele tá alternando aqui, né? Não, eu perguntei primeiro. Você acha que a gente vai deixar o ex-boy que você tá com o site sabendo que ele tá aqui a estreitura, lufa, separe, seis sãs, entendeu? Que é o que ele vai fazer. Ele vai me dizer seis sãs. Tá vendo? Mas eu sei o que ele tá fazendo. É isso aí, filho. E agora? Treinar, outro pra lá e... Meu, sentindo o ex-boy que ela tem questão, que eu tô com a pessoa dele, né? Eu tô com o café. Você tá quase? Eu sei o sentimento. Valeu, ex-boy. 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 valeu. Obrigado.